Estamos iniciando o café da manhã com Deus, tema de hoje ainda sobrará, leitura bíblica Lucas capítulo 9 versículos 1 a 10 e capítulo 10 a 17, o versículo para a leitura no dia de hoje, segunda de reis capítulo 4 versículo 43, e a palavra diz, Eliseu respondeu ao seu auxiliar, sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará, graças a Deus, preste atenção na mensagem que eu trago para a sua vida no dia de hoje, certa vez um homem levou a Eliseu 20 pães feitos com cereais da primeira moagem da estação e algumas espigas verdes, o profeta mandou que aquela comida fosse entregue a um grupo de seguidores, seu ajudante não entendendo como iria distribuir aquela pequena quantidade de alimento entre 100 pessoas, questionou, o Senhor acha que isso vai dar? O versículo em destaque mostra qual foi a resposta de Eliseu e foi o que aconteceu quando o auxiliar fez o que lhe tinha sido ordenado, todos comeram e ainda sobrou. Normalmente os primeiros frutos da colheita e seus produtos deviam ser entregues aos sacerdotes para o seu sustento. Naquela época, no entanto, esses sacerdotes eram apóstatas, isto é, não seguiam os mandamentos do Senhor. Ao levar sua oferta a Eliseu, aquele homem reconheceu que o profeta era o verdadeiro representante de Deus em Israel. Sua percepção mostrou-se correta quando o profeta mandou usar os pães para alimentar seus companheiros, usando-os assim para sustentar quem servia ao Senhor. Essa história me lembra o relato da multiplicação dos pães e peixes narrada na leitura bíblica de hoje, em que cinco pães e dois peixes pastaram para alimentar a multidão. Como Eliseu, Jesus se preocupou com a necessidade diária de seu povo, dando-lhes ensino e alimento à medida que precisavam. A grande lição que podemos aprender no dia de hoje é que Deus sustenta seu povo com generosidade. A aplicação não se limita ao alimento físico, que Ele promete não deixar faltar a quem o seguir. Jesus disse que é o pão da vida. João 6, versículo 35. Quem crê nele se alimenta da verdade, satisfazendo uma necessidade muito mais profunda que a fome física. Jesus deu sua vida para nos reconciliar com Deus. Por isso, encontrar sustento na palavra do Senhor é garantia de satisfação duradoura. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Oremos, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo. Entramos em Vossa presença, Pai. Primeiramente, agradecendo diariamente o milagre da vida. Agradecendo este lindo amanhecer, o respirar. Agradecendo por esta vida que está ouvindo a mensagem agora. Nos prestigiando no café da manhã com Deus. Agradecemos o maná diário. O Senhor tem nos sustentado generosamente, Pai. Nunca faltou uma migalha de pão. Nunca faltou um arroz, um feijão. Uma salada, um copo de café, um leite, um nescau para as crianças. Nunca faltou nada, Pai. O Senhor é tão bondoso que conseguimos compartilhar com outras vidas o alimento diário. Compartilhamos a palavra que alimenta, que cura, que restaura, que edifica, que dá esperança, que liberta da opressão do mal. Estamos aqui diariamente, Pai, todos os dias semeando a verdade. Estamos aqui, Pai, louvando ao Senhor. Estamos aqui, Pai, pedindo para que vidas que estejam em necessidade de fome física, que tenham abundância e fartura em suas mesas. Estamos aqui, Pai, pedindo que o Senhor conceda alimento espiritual para aqueles que estão nos hospitais, nas alas das oncologias, pediatrias, UTIs, CTIs, pelas pessoas com depressão, síndrome do pânico, diabetes, ansiedade. Jesus. Às vezes, nós entramos em desespero, Pai, porque são tantas e tantas as nossas responsabilidades diárias, mas o Senhor supre todas elas, Pai. Milagrosamente, conseguimos atender uma necessidade humana. Não é a nossa ação humana, mas é uma ação divina. Quando imaginamos que não há solução para sanar uma dívida, para uma cura de uma enfermidade, ou para uma restauração de uma família, o Senhor vai lá e muda a história. Assim como aconteceu no tempo de Eliseu, assim como aconteceu na primeira vinda de Jesus, tudo é feito no Seu tempo, tudo é feito pela Sua misericórdia, pela Sua bondade, generosidade para conosco. Senhor, muito obrigado pela provisão, muito obrigado pela proteção, muito obrigado, Pai, por cada ofertante dizimista, Obrigado por cada ovelha que tem nos ajudado diariamente, não só financeiro, mas como espiritual, até mesmo compartilhando o nosso trabalho. Sabemos, Pai, tudo que o Senhor faz é perfeito. Eu sei que essa palavra não está retida, ela está sendo compartilhada, ela sai daqui do Rio de Janeiro, ela desce do seu reino para aqui no Rio de Janeiro, e ela é compartilhada no Brasil e no mundo. Obrigado, Jesus, por ouvires as nossas súplicas diárias, é assim louvamos, o glorificamos, e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. E eu finalizo com uma mensagem profética para as nossas vidas. A palavra de Deus não deixa ninguém com fome. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, esta mensagem, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, comente, nos recomenda e compartilhe. E agora você pode ser um cooperador da obra de Cristo, clique aqui embaixo, seja membro, ou na descrição, lance a sua semente, que Deus nos abençoe. Amém. 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 Amém.